E aí galera, Leandro Lima na área e olha só, nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante. Cadê o dinheiro para combater o Covid-19? É sobre isso que nós vamos comentarmos agora. Vê se ali embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho, clique em gostei e junte-se a nós porque tem conteúdo novo para você todos os dias. E está aqui comigo o Fábio Henrique, comentarista, jurista, para a gente comentar sobre essa situação. Fábio, cadê o dinheiro para combater o Covid-19? O governo federal mandou uma tonelada de dinheiro, o STF tirou o poder do governo federal e agora esse dinheiro foi parar aonde? O que foi feito nesse um ano de pandemia que a gente está enfrentando? Esperamos que não seja a resposta que o gato comeu e ninguém viu, né? Mas, na realidade, nós estamos diante de uma crise de liderança sem precedentes. E uma politização da tragédia. Então, começou com a cagada lá do STF, que retirou os poderes do presidente e aí veio uma montanha de dinheiro para os senhores prefeitos, né? E aí você já viu, né? Brasil, ano de eleições, muitos prefeitos aí pleiteando a reeleição e deu no que deu, né? Então, a gente precisa entender o que aconteceu com esse dinheiro. Eu tenho alguns palpites. Eu acho que muita gente tem palpite, só tem medo de falar, Fábio. Nós estamos passando, como você disse, por um momento de uma crise de liderança, onde as pessoas, acredito eu, que têm até medo de falar algumas coisas, porque o STF está mandando e, quando não é o STF, tem medo de outras represálias. Mas, vejamos, ano de eleição, teve municípios aí que encheu de obras, né? Asfalto, de outras coisas. Menos infraestrutura para a saúde, como TI, respirador, melhorar o quadro clínico, né? Profissionais de qualidade para estar ali atendendo. O que nós vemos hoje, e não desmerecendo, os profissionais que estão enfrentando. É aquele clínico geral que saiu da faculdade, foi para o seu primeiro emprego e está lá enfrentando a pandemia, inclusive sem suporte técnico, né, Fábio? Olha, é importante que se ressalte que nós estamos em uma operação de guerra, né? E, é lógico, erros acontecem e só erra quem tenta. Agora, o que é inadmissível e o que eu acho que o Ministério Público tem que cobrar, e os senhores vereadores têm que cobrar, e toda a população também tem que cobrar, é qualquer popular pode fazer um requerimento, protocolar no seu município, na prefeitura, e perguntar o que foi feito com o dinheiro, né? Então, tudo bem, nós estamos aí vivendo a chamada segunda onda do Covid, que é fato de uma falta de planejamento lá no começo. Fechou-se o comércio muito cedo, sem necessidade, muitos prefeitos usaram o dinheiro para outras finalidades diversas, e a gente não quer aqui generalizar, tem prefeitos que fizeram excelente trabalho, mas é preciso, não sei se é medo, se é receio, mas aqui eu vou dizer o que eu acho que tem que ser feito. A população tem que cobrar os vereadores e o Ministério Público para que seja feita uma prestação de contas para responder as seguintes perguntas. Quanto de dinheiro veio para combater o Covid? Primeira pergunta. Segundo, no que foram empregados esses recursos? Terceiro, se há dinheiro em caixa ainda. Quarto, o que está sendo feito? E quinto, o que se vai fazer daqui para frente? Porque senão, daqui um ano, vai se falar de novo a terceira onda do Covid. E não tem dinheiro, não dá em árvore. Então é preciso que haja esse questionamento. É, Fábio, é preciso que haja esse questionamento, cobrar o planejamento. O governo é fácil de gastar dinheiro. Quando eu falo governo, eu estou falando de Estado. Estou falando de município, prefeito, de governo de Estado, presidência da República. Estão falando de Estado em um todo, que ele é fácil. O dinheiro chegou, dinheiro para gastar é muito rápido. E saber onde está esse dinheiro? Como foi gasto? O que vai ser gasto daqui para frente? O que nós estamos vivendo agora é reflexo de uma falta de planejamento. Utilizou o dinheiro, brigaram tanto com o governo federal. O governo federal foi e destinou o dinheiro. E usaram o dinheiro para quê? Para que finalidade? Porque há um ano atrás, nós discutíamos, Fábio, falta de UTIs. Nos municípios, nas regiões. E passou-se um ano e estamos novamente discutindo falta de UTI, falta de leitos, falta de profissionais, falta de médico. O que faltou? Faltou planejamento? O que faltou nesse um ano? A minha impressão que eu tenho é que o Estado de Mato Grosso está à deriva. É um barco à deriva aí no oceano. E o que acontece? Muitas coisas simples que poderiam ter sido feitas. Será que ninguém sabia que tinha que ter um estoque de oxigênio e ter feito essas compras, gerenciado esse recurso? Será que ninguém sabia que tinha que ter feito teste da população em massa de Covid? Será que ninguém sabia que tinha que comprar os equipamentos de proteção, especialmente para reforçar os profissionais de saúde que estão na linha de frente? Será que ninguém sabia que tinha que abrir leitos de UTI? Vou citar um exemplo. Teve um município lá no Estado de São Paulo que ergueu um hospital e não é provisório, não. É um hospital definitivo em 45 dias. Parabéns ao prefeito, me fugiu o nome do município. Agora, o município, por exemplo, pequeno, em torno de 30, 40 mil habitantes, que recebeu 5, 6 milhões de reais, não é possível que... Para onde esse dinheiro foi? E a preocupação não é só para onde foi, é o que vai ser feito daqui para frente. Porque o fruto dessa tragédia que a gente está vivendo aqui é a falta de planejamento. Ou seja, estão batendo cabeça. Exatamente. E fica aí, Fábio, mais uma vez para a população cobrar. Vamos deixar isso aí, passar essa bola para a população. Você é amigo internauta que nos acompanha, que nos assiste, que gosta do nosso trabalho. Você que está chegando agora, cobra. Cobra o seu vereador para ele enviar um requerimento. Você, cidadão, pode enviar um requerimento para o prefeito, enviar um requerimento para o deputado, para o governador, cobrar para ver o que foi feito com o dinheiro do Covid-19, aonde foi empregado e que tenha transparência. Não é porque esse dinheiro não precisava de licitação, tinha dispensa de licitação, que não é preciso prestar conta para a nossa sociedade. Então, cobre, cobre e façam as perguntas para esses prefeitos, para os governadores, o que foi feito com esse monte de dinheiro que foi repassado pelo governo federal e aonde foi empregado e o que vai ser feito, se está sobrando alguma coisa em caixa, o que vai ser feito a partir de agora, né, Fábio? Exatamente. Como tu bem frisou, vamos fazer um passo a passo aqui para aqueles que estão nos escutando. Primeiro, não ache e não acredite, cobre, mas não espere muito que político vá fazer alguma coisa. Então, o que um cidadão comum que está preocupado pode fazer? Ele pode fazer um requerimento simples, da forma que eu sugeri aqui, perguntar quanto veio de recurso, o que foi feito com esse recurso, o que foi comprado, o que foi implementado, se há dinheiro em caixa ainda, qual que é o plano que está vigente e qual que é o planejamento para o futuro. E ele vai lá e cobra do vereador, protocolo por escrito lá no vereador e no Ministério Público. E você pode fazer direto com a lei de acesso à informação e não é nada com... Não precisa esquentar a cabeça, não precisa de advogado, não precisa de nada para fazer isso. Pega uma folha de sulfite e escreve, excelentíssimo senhor prefeito, eu solicito com base na lei de acesso à informação que me responda o seguinte questionamento, se faça suas perguntas. Então é simples. Ou seja, qualquer um do povo pode. O vereador deve e o Ministério Público deve fazer. Certo, Fábio. Mais uma vez, obrigado aí por você disponibilizar, estar aqui com a gente, comentando e falando desse assunto tão importante. A gente tem que saber onde está esse dinheiro, a gente tem que cobrar para que se ainda sobrou algum pouco de dinheiro, seja investido, porque está morrendo muita gente e as mortes de agora é um crime do que foi feito lá atrás, da falta de planejamento, da falta de competência desses gestores no Brasil afora. Não adianta tentar colocar a culpa agora só no governo federal, sendo que muita gente recebeu dinheiro e não fez o dever de casa. Então, Fábio, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui. É eu que agradeço, que Deus abençoe e nos proteja a todos nós, que a gente saia dessa guerra o mais rápido possível. E é importante dizer que essa cobrança, muitos vão falar, ah, a cobrança já passou e tal. Não, tem que ser feita a cobrança, por quê? Porque se não for feito nada agora, daqui a um ano vai repetir a mesma coisa. Então, que Deus nos abençoe e que vocês façam a cobrança. O povo tem a força. Se um ou dois falar, não vai resolver. Agora, a hora que tiver aí cem populares protocolando requerimentos para vereador, para Ministério Público, na Prefeitura, a coisa vai ganhar um rumo diferente. Eu tenho certeza. Vamos para frente. Com certeza, Fábio. Mais uma vez, obrigado. E a gente está sempre aqui trazendo esses assuntos importantes para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Faça o seu papel, cobre, porque se você não participar, não adianta você ficar esperando que outras pessoas vão participar por você. Então, faça a sua parte, participe, participe aí juntamente com o seu município, participe juntamente com o seu vereador e faça as cobranças. É o seu papel como cidadão. E não é tarde. Antes tarde do que nunca, mas não é tarde. A hora é agora, para daqui a um ano a gente não estar sofrendo as mesmas consequências que estamos sofrendo agora. Então, vamos aprender com os erros lá do passado e agir e agir rápido. Beleza? Então, que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, gente.